A parte de processos, é muito legal o agile coach treinar as pessoas. Então, treinar o que é Scrum, treinar com o Kanban, fazer planejamento junto com eles, com as demandas, ajudar as equipes a usar ferramentas, software ágeis. Então, muita gente, sei lá, a liderança compra lá o Gira, por exemplo, ou o Trello, ninguém sabe usar. Alguém vai ter que fuçar, vai ter que configurar se for preciso, né? E, de repente, fazer um treinamento com essas pessoas explicando. Porque se todo mundo tiver que aprender a ferramenta, por exemplo, todo mundo vai perder o mesmo tempo que você. Se você vai lá, aprende e ensina as pessoas, é muito mais rápido e prático, né? Então, você já vai lá, pega os macetes e explica para o pessoal. Criar padrões também. Qualquer ferramenta, cada um, cada equipe vai querer criar um monte de coisa aleatória, as suas tags diferentes. Então, quem é que vai criar um padrão? Vai sugerir ali com os times, ou seja, fazendo reunião com os Scrum Masters? É o Agile Coach. Olha, gente, o que vocês acham de a gente fazer assim? Sempre com muita humildade, né, gente? Sempre perguntando, questionando. Vocês acham que seria melhor fazer assim ou fazer desse jeito? Vocês acham que seria legal padronizar? Para todo mundo ter, sei lá, a gente conseguir tirar um relatório padrão para ser fácil de ler? Sim, então, é muito consenso e sempre essa orientação de ordem, né? De ajudar as pessoas a se organizarem também. Obrigado, gente. Obrigado.